Vem, magalinha, rojão, traz a senha do burrão, PT, decoração Hoje é dia de sol, alegria é dia Vem, magalinha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Vem, magalinha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Vem, magalinha, rojão, traz a senha do burrão, PT, decoração Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Vem, magalinha, rojão, traz a senha do burrão, PT, decoração Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Calango, lango, do calango da pretinha, tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça, tinha uma filha na barriga e outra filha pra criar Vem, magalinha, rojão, traz a senha do burrão, tem uma filha na barriga e outra filha pra criar Vem, magalinha, rojão, traz a senha do burrão, PT, decoração Vem, magalinha, rojão, traz a senha do burrão, PT, decoração Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Vem, magalinha, rojão, traz a senha do burrão, PT, decoração Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão É, 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 é Yeah, 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 yeah!